Deus abençoe, o Espírito do Santíssimo Deus venha guiá-los na orientação da sua santa palavra. A palavra de Deus é luz para os que se encontram em trevas. Aliás, foi o que o Senhor Jesus falou, ele falou para todos os seus seguidores, todos os que tinham ouvidos para ouvir. Ele disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus não condenou ninguém, Jesus não criticou ninguém, salvo os fariseus, os hipócritas, aqueles que eram os sacerdotes, os cribas, enfim. Mas o povo, o povo em geral, ele não criticou, ele não censurou, ele apenas ensinou a verdade, mostrou a luz para que este povo pudesse tomar uma decisão e se voltar para a luz. Foi o que aconteceu logo depois que Jesus esteve no deserto, quando ele foi tentado por Satanás, ele venceu a tentação, ele venceu o diabo, mas depois que ele voltou, diz o texto sagrado que o povo o povo que estava assentado em trevas, o povo que estava perdido, irremediavelmente perdido, estava sentado, assentado em trevas, quer dizer, parado, estacionado nas trevas, porque não sabia para onde ir, se estavam para onde ir, se estavam em trevas, como saber para onde ir? Como começar a andar? Então, aquele povo que estava sentado em trevas, viu uma grande luz, que é Jesus. Muito legal isso, muito bacana. E diz mais, não só aqueles que estavam assentados em trevas, mas também fala dos que estavam assentados na região e sombra da morte. A luz raiou para eles também. E eu quero, eu creio, espero, confio, oro, suplico, rogo ao Pai em o nome do Senhor Jesus, que essa luz que raiou para aqueles que estavam assentados em trevas e assentados na região e sombra da morte, que estão neste momento participando dessa transmissão, qualquer que seja a hora, dia, momento, mas participa desta live, que venha raiar a luz, a luz que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a luz que raiou através de Jesus. Então, o texto diz, o povo que estava sentado em trevas e viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou, esse povo, obviamente, ficou de pé, saiu das trevas, deixou as trevas e começou a andar na luz. Eram os seguidores do Senhor Jesus. E então Jesus ensinou, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ora, as pessoas que sonham entrar no reino dos céus, obviamente, vão meditar, pensar, raciocinar e, obviamente, fazer, obedecer aquilo que Jesus falou, arrependei-vos. E eu queria que você soubesse, minha amiga e amigo, que o arrependimento não é um sentimento, assim como também o perdão não é um sentimento. O perdão é uma atitude. Você toma atitude, não, eu perdoo. E essa atitude é tomada no Espírito, na cabeça. O arrependimento é a mesma coisa, é tomada na cabeça. Quer dizer, a decisão é tomada na cabeça. A pessoa decide se arrepender. O que quer dizer arrependimento? Arrependimento é você dar uma guinada de 180 graus. Quer dizer, você está indo para a região norte. Então, você se arrependeu de ir para a região norte, você dá uma guinada de 180 graus e vai voltar, e vai para onde? Para a região sul. Isso é arrependimento. E isso é atitude, não é sentimento. Eu não tenho que sentir para me arrepender. Eu tenho que decidir, tenho que tomar a decisão. E isso é uma questão de fé, com licença. Isso é uma atitude de fé. Então, Jesus disse para eles, arrependei-os. Eles que tinham que se arrepender. Eles que tinham que se arrepender para que, então, a luz pudesse raiar em suas vidas. Talvez você que participa dessa live agora, nesse momento, talvez você esteja nessa situação assentada, assentado em trevas. Sua vida está parada, completamente estacionada. Você não vai nem para frente, nem para trás. você não se move. Você está em um estado estático, permanente, digamos assim, assentado em trevas, cheia de dúvidas, medos, ansiedades, cheia de preocupações, cheia de dúvidas com respeito ao seu futuro. Todos os seus sonhos que você acadentava, hoje, estão fadados a, parados, aonde? nas trevas. Talvez você esteja nessa situação, mas há quem esteja numa situação pior ainda. São aqueles que estão assentados na região e sombra da morte. pessoas que estão já a um fio, a um passo da morte. Mas a luz brilhou, a luz raiou, que é Jesus. Olha só o que Jesus fala. Isso é muito bacana. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida não é essa vidinha medíocre que existe aqui no mundo, não. É vida eterna, abundante. Uma vida estável e eterna. Então, ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na estrela. E aí, você pode avaliar, obviamente, se você está seguindo Jesus ou não. Porque, se você está seguindo Jesus, você está na luz. E, quando a pessoa está na luz, ela sabe o que deve fazer. Ela sabe onde pisa, não é verdade? Ela sabe para onde ela vai. Ela sabe se vai para o norte, para o sul, para o leste, para o resto. Ela sabe. E ela o faz com segurança, com certeza, porque ela tem a luz da vida que mostra adiante dos seus olhos. mas, quando a pessoa não está em Jesus, quem não segue Jesus de verdade, não é religião, não. Eu não estou aqui tratando de igreja, de denominação, de religião, filosofia, nada disso. estou tratando aqui de luz. Ou você está na luz, ou você está nas trevas. Ou você está assentado na região da sombra da morte, ou assentado em trevas, ou você está andando, seguindo Jesus. isso é muito glorioso. Então, quem segue Jesus, que é a luz, tem a luz da vida conduzindo os seus passos. Porque a pessoa que segue Jesus, ela anda na luz e não vai tropeçar, não vai cair em buracos, não vai decidir coisas erradas para a sua vida, não. Ela sabe o que é certo, ela tem consciência do que é certo e também consciência do que é errado. Então, ela separa, ela segue o que é certo e deixa o errado para trás. Então, quando a pessoa segue Jesus, ela tem a luz da vida. E eu estava pensando, quem anda na luz sempre vence. Ela não é. Porque a luz faz você enxergar e faz você ter consciência do que deve fazer para se defender das trevas. Mas quem anda nas trevas está sempre perdendo, sempre está perdendo. Às vezes ganha um pouquinho, depois desce novamente. Dá um passo para frente e dez para trás. Por quê? Porque está nas trevas. Acerta em algumas coisas, mas erra muito mais, porque está nas trevas. E todos os erros que comete, obviamente, serão infinitamente mais prejudicais ou prejudiciais àquelas conquistas que ela conquistou. Aquelas conquistas pequenas ficam no esquecimento, porque o desastre, a vida fracassada, essa é insuportável. E há pessoas que estão assentadas nas trevas, paradas. estão lá sem se mover. E outras estão assentadas na região e sombra da morte. Mas se você é uma dessas pessoas, a luz está arraiando em você agora. Você está sabendo o que deve fazer, o que tem que fazer, para que, então, você possa se levantar desse assento nas trevas ou desse assento na região e sombra da morte e começar a andar seguindo a luz que é o Senhor Jesus. Quem me segue terá a luz da vida, a luz da vida, porque ele é a luz. E quem segue Jesus nunca perde, nunca é fracassado. Com licença. quem segue Jesus nunca fracassa, nunca fracassa. Há percalços, há situações difíceis, há pedras, há espinhos no caminho, mas enquanto estiver andando nas pisadas de Jesus, não vai tropeçar, não vai ter espinho no pé, nada disso. Por quê? Porque está seguindo a luz, está seguindo Jesus. então, quando você vê uma pessoa que se diz cristã, religiosa, bondosa, caridosa, etc., mas com a vida arrasada, e eu não me refiro à vida arrasada no sentido de miséria, de pobreza, de fome, não, isso é o mínimo, porque a maior miséria não é aquela que está do lado de fora da gente, mas é aquela que está dentro da gente, que é justamente a pessoa está assentada em trevas e não sabe que ela está ali parada nas trevas, às vezes assentada nas regiões ou na região e sombra da morte, já há passos, poucos passos da sepultura e ela não sabe, porque ela está nas trevas, ela não enxerga nada, ela não consegue perceber a situação dela, ela não consegue enxergar, ela está cega, mas Jesus continua dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas ou não andará em trevas, mas terá a luz da vida. aí você pergunta, poxa como é que eu sei se estou seguindo Jesus ou não, eu faço tudo certinho, direitinho, eu não vivo no erro, no pecado, como é que eu sei? Eu não sei, eu sei de mim, só eu, eu só sei apenas de mim, eu não sei dos outros, cada um sabe de si próprio, então você tem que avaliar a si mesma e ver dentro de si o que que tem acontecido, o que que está acontecendo, só você pode ver isso, mais ninguém, seu marido não pode ver, sua esposa não pode ver, seus pais, ninguém pode ver, ninguém, porque é uma coisa pessoal, a alma humana é só a pessoa que a tem, obviamente, sabe o que está acontecendo dentro dela, Jesus veio para iluminar aqueles que se encontram assentados em trevas, nas trevas da ignorância e também para aqueles que estão assentados na região e sombra da morte, ele veio para essas pessoas para que a luz dele venha iluminá-las, mas não basta que a luz ilumine, é preciso que a pessoa tome uma decisão, o que adianta você estar assentado em trevas, mas a luz brilha e você tem preguiça de se levantar, você não quer se levantar, você se acostumou com essas trevas, então o que Jesus pode fazer? A luz dele não vai resolver, porque você insiste em seguir assentado nas trevas ou na região e sombra da morte, a luz raiou, a luz está raiando, o que é a luz? é o espírito de Deus, o que é o espírito de Deus? É a palavra dele, então essa palavra que nós estamos passando para vocês é espírito e vida, que vem do trono de Deus, não sou eu não, não é a minha sabedoria, nada disso, é apenas uma informação que eu recebi e que me fez andar na luz e a mesma informação que eu recebi e que me fez tomar a decisão de seguir o Jesus é a informação que você está recebendo nesse exato momento, não adianta você reclamar, lamentar, não vai resolver, vai até piorar, não adianta você ficar choramingando com fulano, beltrano, não adianta, você tem conhecimento da luz, siga a luz, determine andar na luz, de acordo com Jesus, Jesus, minha amiga e meu caro amigo, a primeira coisa que ele começou a pregar foi arrepender-vos, arrepender-vos, quer dizer, toma uma atitude, ao invés de você continuar assentado aí, parado, nas trevas ou na região em sombra da morte, toma uma decisão, aí onde você está, porque a luz está brilhando aí na sua casa, aliás, a luz está brilhando aí na sua vida, essa luz é o Espírito Santo, a mesma luz que iluminou para mim, ilumina para você, a misericórdia de Deus é para todos, assim como ele teve e tem misericórdia e compaixão da minha alma, ele tem e teve e tem compaixão da sua, da sua alma, mas quem vai decidir é a sua cabeça, aí é que você vai verificar, conferir, se vai parar de estar sentado esperando, esperando, como diz o ditado popular, o Deus dará, não, você toma uma decisão, e eu não estou aqui fazendo apologia da igreja ou tentando levar você para a igreja universal do reino de Deus, não, eu estou aqui mostrando a luz que é Jesus, é para todas as pessoas, para todas as religiões, tanto para os bons quanto para os maus, é para todos, a luz ilumina para todos, e quem segue a luz vence, quem segue ou permanece assentado na região sombra da morte ou nas trevas, vai continuar assim e vai perder, tem perdido e vai continuar perdendo, desgraçadamente, essa é a realidade, Jesus, minha amiga, meu amigo, ele dá toda a instrução, toda a dica para a gente tomar a decisão certa, agora, o arrependimento depende de cada um de nós, eu quero dizer para você que eu era uma pessoa que estava sentada em trevas, quando, por volta dos 17 anos, eu ouvi a palavra de Deus, quando eu ouvi a palavra de Deus, imediatamente quando o pastor disse, quem quer entregar sua vida para Jesus, quem quer seguir Jesus, quem quer, vem aqui na frente, levante a mão, vem aqui na frente, eu levantava a mão, ia na frente, enfim, eu queria, mas quando eu saía daquele ambiente tão gostoso, tão pacífico e entrava no ambiente do mundo, no ambiente de trevas, aí eu queria, eu fazia aquilo que não agradava a Deus. mas quando eu voltava na igreja, novamente estava lá eu, eu te aceito Jesus, saía da igreja, lá fora, eu seguia as trevas e obviamente dava com a cabeça no poste, dava, enfim, tropeçado e etc. Quer dizer, eu vivi nessa situação de vai, vem, vai, vem durante dois anos, dois anos, até que um dia eu fui convencido, porque eu pensava assim, poxa, eu pensava cá com os meus botões, poxa, eu não sou um, como uma pessoa que está roubando, eu não sou um ladrão, não sou um bandido, eu não sou um viciado, eu não vivo na prostituição, não, eu tenho uns pecadinhos, claro, tem uns pecadinhos, ah, não é mentirinha aqui, uma mentirinha ali, uma coisinha, eu achava que isso aí era irrelevante, irrelevante, até que o Espírito Santo, ele que convence a gente, não é? quem me convenceu foi o Espírito Santo, e quem convence você vai ser o Espírito Santo, não sou eu, não, então, quando o Espírito Santo fala, ele convence, e ele me convenceu de que os meus pecadinhos, os meus pecadinhos, coisinha pequenininha, eu não fazia mal a ninguém, eu cuidava da minha vida, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, eu vivia uma vida assim, tal, mas quando o Espírito Santo me mostrou, me revelou os meus pecados, barbaridade, eu me desesperei, eu fiquei literalmente desesperado, parecia que o chão tinha se aberto, e eu estava descendo para o inferno, eu me vi perdido, e o que aconteceu? Naquele desespero, eu clamei Jesus, porque, ou, pedi a Deus, quem pode me salvar? Então, o Espírito Santo me apontou a luz que é Jesus, e Jesus me recebeu de braços abertos. Então, aquele choro e pranto de desespero que, inicialmente, eu tive, quando eu vi o quão miserável e desgraçado pecador eu era, se transformou em alegria, júbilo, gozo. Isso já faz o quê? 60 anos. Não é isso mesmo. 60 anos. Sabe o que é isso? 60 anos atrás. E, desde aquele dia, nunca mais eu andei nas trevas. eu tive lutas, tribulações, dificuldades, eu enfrentei muitos agressores, inimigos, o diabo mesmo, mas eu nunca perdi, nunca perdi. Não perdi, não é porque eu era sortudo, inteligente, sábio, nada, esperto, nada disso, nada disso. quem eu era. É que a luz que é Jesus, então, me deu o norte da minha vida, o destino da minha vida, e eu segui Jesus. E, por conta disso, eu cheguei até aqui, tenho chegado, eu tenho avançado na conquista do reino dos céus. Sabe, minha amiga e meu amigo, isso é bom falar, que às vezes a pessoa, ela está na igreja, ela não vive do pecado, assim, e quando se fala em pecado, as pessoas pensam, ah, prostituição, roubo, mentira, corrupção, e todas essas coisas, você sabe que, preste atenção, você sabia que uma mentirinha é tão pernicioso, tão perniciosa, quanto uma prostituição, um roubo, algo mais grave, você sabia disso? Porque, para Deus, tudo que é injustiça é grave, tudo que é errado é grave, tudo que está nas trevas ou que tem aliança com as trevas é contrário a ele. Por menor que sejam as trevas, a pessoa já está condenada, ela já está assentada na região em sombra da morte. Essa é a realidade. Eu espero e eu confio que o Espírito Santo esteja esclarecendo melhor estas palavras, esta explicação. Eu espero e conto com o Espírito Santo para que você possa ter os seus olhos atentos, abertos e a luz brilhar na sua vida. Deus abençoe vocês. O que Deus me tem dado, eu tenho procurado repassar, transferir para aqueles que querem. Até amanhã. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.